Bem-vindos esta noite, dois partidos que apelam a uma fatia de eleitorado que pode ser comum, têm pontos próximos nos respectivos programas no que diz respeito à economia, mas bem distintos no que diz respeito a questões sociais e até de justiça. Esta noite, frente a frente, aqui na RTP3, André Ventura, presidente do Chega e João Coutinho de Figueiredo, presidente da Iniciativa Liberal. Boa noite aos dois. Bem-vindos. Vamos então ver o único que vos separa. Já nos aqui tiveram, já defenderam algumas posições. André Ventura, comece por si. PSD, CDS, Iniciativa Liberal, rejeitam qualquer acordo de governo onde esteja o Chega. Pergunte-lhe se apesar disso admite ficar de fora de um acordo para viabilizar a direita e assim afastar a esquerda do poder ou prefere ficar com o ânus de manter a esquerda no poder? Boa noite. Obrigado mais uma vez, João. Boa noite também a ti, bom ano. Não, o nosso ânus é claro. Nós percebemos claramente neste momento há um arranjo entre PSD, CDS e Iniciativa Liberal para passar a mensagem política de que o Chega não conta para a solução, o que é normal, visto que na verdade a Iniciativa Liberal, só em termos orçamentais, votou mais vezes ao lado do PS do que qualquer outro partido à direita. Mas quando diz arranja o quê, quer dizer que depois vão aceitar o Chega para viabilizar? Isso não sei ficará com eles. Mas eles disseram que não. Nós dissemos que estávamos dispostos para uma maioria de direita e para afastar o Partido Socialista do poder, aparentemente. Iniciativa Liberal, CDS e PSD não estão, é mais importante para eles. Aliás, eu ouvi o João Coutinho de Figueiredo dizer que admitia governar com o PAN. O PAN quer proibir tudo, quer acabar com a caça, quer acabar com os benefícios, com os apoios às empresas, quer acabar com a Toro Maquia, quer acabar com tudo. E o João Coutinho diz que não aceita governar com o Chega, mas aceita governar com o PAN. Mas se isso acontecer, responda-me só a essa pergunta, aceita ficar com esse ânus, ou seja, de manter a esquerda no poder, ou ajuda a direita a governar? Se tivemos o que algumas sondagens nos dão, que é a terceira força política, nós, se formos excluídos do debate, agiremos consumindo a nossa consciência, que é ver o programa e analisar. Não nos vamos colocar em bicos de pés. Mas admite viabilizar um governo de direita ficando fora? Admitimos tudo, admitimos tudo, porque a nossa posição não é destrutiva. Agora, a Iniciativa Liberal, custa-me um pouco perceber como é que é capaz de dizer o que diz, que sem colchega nunca o fará, quando o João Coutinho de Segureira, até e foi dito por aqui, em matéria económica, penso que temos pontos em comuns. A Iniciativa Liberal hoje é o partido dos privilegiados, basicamente, e por isso é que não quer acordos colchegas. Eu vou-lhe dar um exemplo que fica muito claro. Sempre que no Parlamento votámos, é verdade, João, sempre que no Parlamento votámos as portagens, por exemplo, a descida das portagens ou o fim das portagens, na A28, na A25, na A23, na A29, a Iniciativa Liberal votou contra. Sempre que propusemos apoios a qualquer coisa, todos sabemos que o país viveu alturas muito difíceis, na agricultura, na pesca, a Iniciativa Liberal votou ao lado do Partido Socialista, isto é, contra. E depois o caso... Mas é dos privilegiados ou é dos desfavorecidos? Não, é a Iniciativa Liberal... Ao falar do Partido Socialista, que estava na jaringonça, se calhar estava aqui... Mas João, significa que a Iniciativa Liberal diz que quer ser um partido, supostamente, ao lado dos que mais sofrem e dos empresários, e de quem tem sofrido com esta pandemia, e é o contrário nas votações. Eu vou-lhe dar outro exemplo. Para além de nunca falar sobre o interior do país, a Iniciativa Liberal votou contra o Hospital Central do Algarve. Todos sabemos que no Algarve há problemas de saúde muito sérios. Portanto, o que é que eu retiro daqui? Que a Iniciativa Liberal e o CDS não querem governar com o Chega, porque o Chega é verdadeiramente antissistema. E a Iniciativa Liberal e o CDS são mais do mesmo do sistema. Muito bem, tenho que lhe fazer a mesma pergunta, já vemos se está ao lado dos privilegiados ou não. João, pergunto-lhe porquê que, já lhe fiz a pergunta de outra vez, mas tem aqui agora o líder do Chega, porquê que exclui agora uma solução do Governo com este senhor e com este partido, quando nos Açores foi possível? O que é que aconteceu? O que é que mudou? O que é que é diferente agora? Muito boa noite, João Lino Faria. Boa noite, André Ventura. Mais uma oportunidade para mostrar porquê que o liberalismo funciona e faz falta a Portugal. E a razão, a resposta, está na primeira resposta do André Ventura. O que é que o André Ventura vem fazer aqui ilustra claramente que eu estou a falar com o líder do partido cuja estratégia falhou. Falhou. O Chega chega a ser na política portuguesa, precisa crescer muito depressa, custo-custar, prometendo e votando tudo o que aí o André Ventura referiu, para crescer depressa, para se tornar inevitável no sistema partidário português. E o que é que acontece? Está a perder gás. Eu gostava de saber quantas vezes mais o André Ventura vai citar sondagens ou o que quer ser a terceira força política, perante a evidente perda de velocidade que o Chega está a ter. E então, isto para mim é evidente, não é uma enorme surpresa, porque as pessoas devem chegar à conclusão que um partido que não tem a coragem de propor medidas difíceis vai atrás de tudo o que possa conquistar votos, só para ser simpático e popular, que é um partido desorganizado, que é um partido com políticas extremistas e populistas, é óbvio que as pessoas iam pensar que não é assim. Mas ainda não me respondeu. Não é assim que o país pode resolver os principais problemas, nomeadamente aquele que a Iniciativa Liberal elege como principal objetivo da sua campanha, que é pôr o crescimento económico. Já vamos a esses assuntos todos, mas ainda respondo a uma pergunta. Os Açores foi possível, agora não é porquê? O que é que mudou? O que é que aconteceu? Não, mas que nos Açores foi possível, nós fizemos um acordo com o PSD. E eu já disse várias vezes que os todos primeiro vão fazer um acordo com o PSD. Não, mas agora o PSD também já disse bem, e o CDS também já disse bem, que não querem a... Não, mas o Chega, portanto, por isso é que eu digo que a estratégia falhou, a estratégia falhou, André Ventura. Qual, a vossa? Não, a estratégia de querer se tornar inevitáveis e ninguém quer, e é normal que ninguém Ah, isso é verdade. É normal que ninguém queira. É um sistema todos juntos. Porquê? Há uma palavra que eu tenho que dizer aqui. O Chega não é confiável. Diz tudo e o seu contrário no espaço de um dia, de uma semana, de um mês de formação. Há pequenos dia do Liberal, é? Somos perfeitamente confiáveis. Mas todos os portugueses que votaram na iniciativa liberal em 2019, deram por bem, empregam o seu voto. Mas, em todas as sondagens que analisam o voto de 2019 e perspectivam o voto de 2022, a iniciativa liberal é a que tem mais fidelidade de voto. Porquê? Porque as pessoas que se depositaram em nós a sua confiança mantêm-se totalmente a sua Mas porquê diz que o Chega não é confiável? Porque diz tudo e o seu contrário. Bom, houve um caso... Mas agora ou desde os Açores? Não, não, desde sempre. Desde sempre. Por isso é que eu digo. A estratégia é de crescer a todo custo, prometendo tudo a todos e não sendo capazes de serem impopular, resulta nisto. Há um exemplo paradigmático, foi o famoso, a mofosa votação, em 12 horas, 3, 3 formas diferentes do tema do Novo Banco e da inscrição das verbas do Orçamento. Em filigrafo, sabe bem, porquê é que isso aconteceu? E nós votámos sempre, nada popular, e mais uma vez corajosos, votámos exatamente de convicção. E o tema da TAP, o tema da TAP, em que eu tenho fotografias, espero poderem-nos encontrar rapidamente, do Chega a defender, diz aqui, a TAP é para todos os portugueses. Agora, o Chega a dizer, não, tem que se privatizar a TAP, nem mais... Não, estás mentindo. Muito bem, vou dar o direito de resposta a isso. Já sei o que é que o André Ventura vai responder. Se o tema era, tem que se fiscalizar a aplicação de verbas para a TAP, porquê é que votou contra a proposta exatamente que nós fizemos? Fiscalização das verbas para a TAP, o Tribunal de Contas, antes de serem atribuídas. Bom, André Ventura, há aqui vários assuntos. A questão da TAP, três vezes a mudar de opinião, o Primeiro Apoiável... Não, isto tem a ver com o Novo Banco, não tem a ver com o Novo Banco. Não, não, mas em relação à TAP. É muito simples, a diferença entre nós é muito simples, é que a Iniciativa Liberal simplesmente não quer saber de Portugal, a Iniciativa Liberal quer saber de lucro. O lucro para eles é o que os move. E, portanto, é dizer assim aos empresários, destruam tudo, façam o que quiserem, Portugal não interessa. Não interessa saber se as rotas estão asseguradas para a diáspora ou não, provavelmente a Iniciativa Liberal ignora que caem migrantes que fazem a viagem três vezes por mês para Portugal, e se forem totalmente privatizados podem não conseguir, se calhar ignoram que há rotas que têm que ser mantidas por interesse estratégico de Portugal, não ficar desaparecido, mas a Iniciativa Liberal não interessa nada, porquê? Porque a Iniciativa Liberal não é de esquerda nem de direita, a Iniciativa Liberal é do lucro, é isso que lhes interessa. E, portanto, qual é a solução para a TAP? A solução para a TAP é muito simples, a solução para a TAP tem que passar por garantir, seja ela privada ou pública, e nós já dissemos que admitimos as duas soluções, agora não é como a Iniciativa Liberal. Portanto, não é chegar ao governo e privatizar a TAP? O que tem que se fazer é dizer o seguinte, há interesses estratégicos que a TAP tem que assegurar, e isso é inevitável, não podemos simplesmente deixar que Madrid se torne o centro da República. E qual é a solução, então, é a que temos agora para a TAP? Uma coisa que temos que fazer, se houver dinheiro impregno na TAP, coisa que a Iniciativa Liberal recusou, era discutir no Parlamento, e a Iniciativa Liberal não quis discutir no Parlamento, foi o Chega que quis discutir no Parlamento, mas o Chega exigiu que o montante de entrega à TAP fosse devolvido, como agora a Lufthansa fez, Iniciativa Liberal, bola e zero. Agora, eu não posso deixar de dizer aqui o seguinte, porque, quer dizer, num partido que diz que não somos confiáveis, ó João, há maior prova de falta de confiança do que esta, a Iniciativa Liberal é a favor da liberalização das drogas leves. É a favor, já o disse várias vezes. Portanto, é a favor da tragédia que tem assolado não sei quantas famílias. André Ventura, já vamos às drogas leves. A questão do novo banco, de mudar ou não, foi por isso que isso não é confiável. Eu já explico, mas muda de opinião só para encerrar a questão. Eu explico, porque foram dadas garantias pelo PSD de que a votação seria no sentido de que quando tivéssemos o relatório da auditoria, avançaríamos para isso. E o João sabe-se muito bem, está aqui a fazer demagogia barata. Agora, um partido que diz que é contra... Não é barata, porque sou dos privilegiados. Exato, dos privilegiados. Um partido que é contra, que é a favor da liberalização das drogas, é capaz de dizer assim, na sociedade somos muito livres, consumam as drogas que quiserem, sabendo que há milhares de famílias que enfrentam o problema das drogas e do consumo de drogas. Mas, ao mesmo tempo, o que propõe para os estudantes é que fiquem a pagar os seus cursos superiores. Ou seja, o João Coutinho de Figueiredo e a Iniciativa Liberal, e é preciso que os portugueses saibam isto, defende, e eu tenho aqui, não é nada de extraordinário, o João está aqui, eu quero ler para as pessoas saberem, o aluno fica devedor da totalidade do valor que pagou com o seu curso, bem como dos juros, por um prazo máximo de 30 anos. Era o que estava na versão do programa. A não ser que o João também está-me acusado de mudar de posição e tenha mudado de posição agora. Vamos equilibrar os tempos, André. Desculpe-me só, João, eu gostava que o João Coutinho, pelo menos, explicasse isto, que eu acho que isto é de importância e capital. Duas questões em cima da mesa. Então, os estudantes do ensino superior vão ter que pagar os seus cursos. Olha como eu, que estudei na Universidade Pública, numa Universidade Pública, tenho que pagar, ficam devedores de 30 anos, estamos a pagar a carro, estamos a pagar a carro, e agora ficamos a pagar o ensino superior também. João Coutinho de Figueiredo, duas questões, a questão da liberalização das drogas e depois a questão do ensino dos estudantes. É evidente que, em relação aos costumes e às liberdades sociais, a incidência liberal difere muitíssimo do Chega, difere muitíssimo do CDS, e assumimos isto. Sim, sim, não só defendemos, como já apresentámos projetos, enfim, não tomámos a iniciativa legislativa, não consta no nosso programa eleitoral, mas se houver propostas nesse sentido, vamos certamente a jogo, porque está no nosso programa político. Quanto à questão da educação e dos alunos? Já não está essa proposta no nosso programa eleitoral, e porque eu queria acrescentar ao não ser confiável, o Chega não é competente. E a melhor ilustração que eu tenho é, este é o programa do Chega, este é o programa eleitoral. Ah, mas é o tamanho? Não, é a profundidade. O resumo do nosso programa, este programa está disponível no nosso site para quem quiser consultar, é um bocadinho pesado, demorou um bocadinho mais tempo, de facto por causa disso, se tivéssemos feito só 10 páginas era mais rápido. O resumo do nosso programa tem mais densidade do que o programa do Chega, estou aluno. Eu já vi trabalhos de ensino secundário, já vi trabalhos de ensino secundário com mais densidade do que isto, e portanto, eu não sei o que é que está aí. Está aqui o programa de ensino liberal, diz que o aluno fica devedor na totalidade durante 30 anos. E? Estou-te a perguntar se concordas com isto. E? E no fim? Não é o fim. E no fim? Quando o rendimento atual... Ninguém ficaria nessa proposta de 2019 que já não consta no nosso programa. Mas é verdade ou não? Eu gostava de defender isto ou não? Eu gostava de dizer. É isto que vocês têm de ver? Eu gostava de dizer. Foste apanhado na curva. Eu gostava da palavra para o João Coutinho de Figueiredo para equilibrar-se. É uma medida em 2019. Mas não acreditas nisto ou não? Não. Ah, não acreditas numa coisa que propuseste em 2019. Em 2019. Muito bem, pronto. João Coutinho de Figueiredo, já disse que em questões sociais está do lado oposto de André Ventura. André Ventura diz que o Chega não pode abdicar do seu ADN, a saber, a castração química, a pena de prisão perpétua e, passo a citar, algumas minorias não estejam acima da lei. Revessem algum destes valores ou é totalmente oposto ao que diz o Chega? Sou totalmente oposto porque, na visão do Chega, as pessoas estão postas em caixinhas conforme a sua etnia ou a sua origem social ou até a sua nacionalidade e, para um liberal, isso é totalmente anátema. Não aceitamos. As pessoas valem por si, independentemente das suas características individuais ou nacionais ou o que seja. E, portanto, nesse sentido, não podemos encarar as posições que o Chega toma como normais. Evidentemente que há situações de pessoas individuais. Penas mais duras, por exemplo. O problema das penas, por exemplo, está provadíssimo em todos os estudos penais que a dimensão da pena não só não dissuade nada, como não ajuda à reinserção das pessoas. Só que não. E, portanto, a pena de prisão que mais me apetece discutir é aquela prisão que prende os portugueses a esta estagnação que temos há 20 anos. E isso é que é uma prisão que vale a pena discutir. Porque esse problema, esses fediveres das prisões perpétuas, para mim, dizem muito pouco. Muito bem. Responder a isto. Acha que o ADN do Chega é um fediver? Eu sei que o João hoje fez aqui uma grande mudança. Chegou aqui e disse que, afinal, tudo o que acreditava em 2019 já não lhe interessa. É porque o João votou contra o aumento das penas nos crimes de corrupção, se calhar por acreditar nisto. João, mas tenho uma má notícia para ti. Há crimes onde as penas funcionam, há outras que não. Se calhar não é a tua especialidade. Mas há crimes onde o aumento de pena tem uma função, como os crimes sexuais, que aí ela diz que quer combater, mas não diz como. E, portanto, aí ela gosta simplesmente de ser cool, ali do Príncipe Real. São ali os betos do Príncipe Real. São cool. Somos contra tudo o que é penas e tal. Portanto, somos muito modernassos. Só que depois vota contra o aumento das penas por corrupção. Aliás, há uma coisa que a indecível liberal votou contra e devia explicar aqui hoje. Porquê é que votou contra a proposta do Chega, que criava um período de nojo vitalício entre quem foi governante e depois vai para empresas trabalhar quando tutelou essas empresas. Também votou contra, porque não acreditam nisso. Mas já agora, João, eu gostava que tu explicasses aqui hoje. Porque eu sei que é chato vir com os programas, mas... A indecível liberal defendeu que a prisão preventiva tem que ter o máximo de três meses. Ora, eu peço aos portugueses que nos estão a ver em casa, o José Sócrates, os rendeiros desta vida, olha o Vale Azevedo, teriam saído ao fim de três meses de segundo programa de João Coutinho de Figueiredo. Ou seja, os liberais são tão liberais que não querem ninguém na prisão. Acham que isto a bandalheira generalizada está porreira. E, portanto, o programa dizia assim, máximo de prisão preventiva de três meses sem acusação. Quem conhece a justiça sabe que isto é ridículo. E, portanto, o João não pode vir a um debate dizer assim, somos muito modernaços, queremos é um país mais moderno. Não, João, vocês querem um país de bandalheira. Porque defendem que... Olha, eu dou-te o exemplo do rendeiro. Vocês é que geram os rendeiros desta vida. Porque se tivesse uma prisão preventiva cujo máximo é de três meses, significa que o Ministério Público nem se consegue organizar. Quando começa a organizar-se, deixa fugir as pessoas. Por isso é que fogem. Eu já nem me lembro das coisas todas que o André... Prisão preventiva. Três meses de prisão preventiva. Não, antes disso, acusou a iniciativa liberal de defender penas mais leves para... Não votaram contra os nossos projetos. Crimes sexuais. A competência e a confusão no Chega é tal que... Houve uma proposta do Chega para a revisão do Código Penal que estava de tal maneira mal feita que o impacto de prática era este. Discriminalizava a violação de jovens entre os 14 e os 18 anos. Isso já foi explicado. Foi de tal maneira mal feita que nem foi admitida. Portanto, nem chegou... Se fosse um aluno ir a exame, nem sequer ir a exame. Mas porquê é que votaram contra as penas da corrupção? Não é isso. Como é que um partido... Porquê é que votaram contra? Um partido que se pretende ter... Que são sociedades governativas... Não pede em pé de inverso. Mas há mais. Explica porquê é que votaram contra. Há propostas do Chega. Explica porquê é que votaram contra. Ele está com a palavra a João Coutinho de Figueiredo. Não consegue explicar. A verdade é essa. Eu só vou usar a palavra quando houver calma na mesa. Muito bem. Há calma na mesa, faça favor. Não ficou por aqui. A qualidade das propostas que o Chega apresenta... Por exemplo, o Chega tem sempre a teoria de que apresentou muitas propostas de combate à corrupção. 150. Uma delas consistia na criação... Isto foi no orçamento de 2020. Consistia na criação de um grupo de trabalho futuro para fazer um estudo futuro para uma lei de enriquecimento ilícito futura. Fazer leis destas e propostas destas a qualquer pessoa faz 30 ou 40. Ah, estamos melhor assim do que estamos agora, que é sem enriquecimento ilícito. Não é sem enriquecimento ilícito, como sabes. O André Ventura passa pouco tempo no Parlamento. Três meses. Três meses. Três meses de proposta. De prisão preventiva. É isso que eu estava a responder. Deixe-se a responder que é para equilibrar o tempo e dar respostas. Eu sei que o André Ventura passa pouco tempo no Parlamento. Mas deve-se lembrar... Deve-se lembrar... Não esperava isso. Deve-se lembrar que o Parlamento... Deixe-se a ouvir. Deixe-se a ouvir porque é para conseguirmos estabelecer alguma ordem. João, faça o favor. Deve-se lembrar que o Parlamento acabou depois por adotar uma solução bastante engenhosa e válida e penso que eficaz para contornar o tema do abençoamento ilícito. E portanto, isso foi feito... Prisão preventiva, João. Não fujas às questões. Não, estou a falar daquilo que me traz a falar. Prisão preventiva. Pois, mas não queres falar... Muito bem, vamos avançar. Hoje ele ficou claro que não quer responder às coisas. Vamos avançar. Quer dizer, tem um programa... Segurança social e pensões, que também interessa às pessoas. O Chega fala em aumentar as pensões e reduzir alguns subsídios. Fez as contas seguramente. Eu pergunto-lhe se aquilo que tenciona reduzir em subsídios que acha que não devem ser atribuídos chega para aumentar as pensões dos portugueses. Antes de mais, João, deixa-me dizer o seguinte. Acho que ficou claro que o João Coutinho de Segureira não sabe o que é que o seu programa propõe. O João perguntou-lhe três vezes sobre a prisão preventiva e o João não consegue responder. Também acho, João, muito baixo falar sobre isso sabendo que eu fui candidato presidencial e por isso é que tive. Porque no primeiro ano Bloco e PS tiveram muito mais faltas. Era o mesmo que eu dizer... Uma eleição presidencial mais longa da história. Era o mesmo que eu dizer que tu és contra salvar bancos mas foste CEO de um banco e recebeu dinheiro do Estado. Por acaso... Era, foste sim. Por acaso não fui. Portanto, acho que fica muito mal esse argumento. Era o mesmo que eu dizer que tu és contra salvar bancos mas foste CEO numa altura em que o BPN recebeu ou o holding que recebia recebeu não sei quantos milhões do Estado. Segurança social e pensões. Acho que isso não é bonito e não te fica bem. Mas vamos à segurança social e às pensões. Ou seja, a aumentar as pensões e reduzir subsídios. Para nós... Reduzir subsídios para aumentar... Mas, João, não é o rendeiro. É que foste diretor de uma holding e uma altura recebeu 450 milhões do Estado. Não me interessa. O André Ventura se não ofende. É muito simples. É este tipo de confusão. Nós temos hoje... As pessoas ao fim de há algum tempo percebem que este tipo de confusão não dá que durar nenhuma. Nós temos hoje um valor de RSI extraordinariamente elevado. Estamos a falar de mais de 300 milhões por ano. Mais de 300 milhões por ano. Só para as pessoas terem ideia, gastamos cerca de... É um terço, ou um bocadinho. É mais do que um terço de todos os salários da administração pública. E todo esse RSI é malpado? Não, não todo. Aquele que interessa verdadeiramente é... E era isto que eu gostava de ver a iniciativa liberal. A iniciativa liberal diz não, nós somos muito liberais e por isso não nos interessa discutir estes temas. Quem precisa de ajuda precisa. Mas nós também dizemos que quem precisa de ajuda precisa. Agora, o que não podemos é continuar a ter. O que temos, que é a bandalheira total dos apoios sociais. Ontem tivemos a notícia, eu até a publiquei, penso que ela foi pública, de que havia indivíduos a receber rendimentos sociais que andavam de Porsche. E portanto, isto foi ontem publicado. O que é que a iniciativa liberal diz sobre isso? Se calhar quem andava com Porsche era o Iaritão Liberal. Vou ter que dar a palavra. Já temos uma primeira grande novidade no debate, é que os Mercedes passaram a Porsche. Era a notícia de ontem. A questão das pensões e a questão dos subsídios. Tenho isto para mostrar ao André Ventura, que acha que o dinheiro está aplicado na TAP, está muito bem aplicado. Não tem a ver. Aqui é a TAP, é com essa coisa grande. Esta coisa é o RSI todo e esta é o RSI. E como é que eu votei o orçamento suplementar? João, votei contra. Vai ter que se aproximar ao RSI das pessoas da etnia cigana. Mas não é só a etnia cigana. Deixe-me só ouvir o que é que o João Coutinho O André Ventura também foi ao pato com isto. Precisávamos de pagar 220 anos de apoio às pessoas da etnia cigana para gastar o mesmo dinheiro que vamos gastar na TAP. E quanto a isto, como é o mais popular... da iniciativa liberal em termos de pensões e também de apoio? Não há. Não há. E subsídios. Há só, neste programa que terão a oportunidade de estudar, uma nova lei de reforma da segurança social. Porque o que é que se passa na segurança social em Portugal? Contrariamente ao que diz o Governo e o Primeiro-Ministro António Costa, as pensões através do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social não estão garantidas até 2050. Isto é verdade. Com a atual progressão da demografia, se nada for feito, as pensões que vão estar a pagamento já daqui por 20, 25 anos estarão em risco. E é só um salário. E neste momento temos um problema de uma enorme injustiça, que é termos um conjunto grande de pensões superiores ao salário médio a serem pagas por descontos de pessoas que estão a oferir abaixo do salário médio. Portanto, este sistema não é sustentável. E a solução é adotar, de uma forma gradual, porque a transição é obviamente, terá que ser gradual, adotar um pilar de capitalização, mas com esta nuance que é absolutamente fundamental. O que vai financiar este pilar de capitalização é a atribuição daquela taxa social única, da parte de contribuição para a segurança social, que hoje vem das empresas para esse fundo, é atribuí-la diretamente aos salários. Logo, um aumento direto dos salários das pessoas. E uma parte desses salários, desse aumento de salário, pode ser consignado em termos de capitalização à segurança social, fazendo dois efeitos. Contribuindo para a sustentabilidade da segurança social e contribuindo para haver um bolo de financiamento possível para a economia, que noutros países funciona com enorme importância e que Portugal nunca pôde recorrer. André Ventura, sobre a questão das pensões. Aqui é que está o fundamento da questão. A Intensiva Liberal não quer aumentar pensões nenhumas. A Intensiva Liberal quer fazer o mesmo que fez, que foi cortar apoio a toda a gente. Não quer apoio para os hospitais, não quer apoio para a administração pública, para os professores, para os médicos, não quer nada. O Chega propõe uma pensão mínima garantida. Com números, com números, com números. Só para que o João saiba, nós gastamos 300 milhões por ano em institutos, fundações e observatórios. Podemos bem, podemos bem, com este valor e com os cortes que temos que fazer no combate à fraude, a corrupção custando 18 mil milhões por ano, é isto que a Intensiva Liberal não quer falar, podíamos bem aproximar a pensão, pensões miseráveis de pessoas que ganham 290 euros e que trabalharam uma vida toda, aproximá-las ou do IAS, do Índice de Apoio Social, ou da reforma mínima. Eu volto a dizer, gastamos 300 milhões em fundações, institutos e observatórios. E o que eu queria ver, não, isso é o que nós queremos criar. O que nós queremos criar é uma reforma mínima. O André Ventura que serve seu salário mínimo. Não, não, queremos equiparar a reforma ao salário mínimo. Porque o que temos hoje, João, o que temos hoje, João, o que temos hoje, é o IAS, que são cerca de hoje, agora para ter vindo. O que temos hoje, é só para explicar às pessoas, a loucura que o André Ventura está a dizer. O que temos hoje, é o que temos hoje, o que temos hoje, o que temos hoje, é pensionistas a ganhar miseravelmente, bombeiros, polícias, professores, médicos, alguns deles tiveram azares na vida, hoje recebem 293 euros de pensão. Nós queremos chegar isso ao salário mínimo. O que é que a Iniciativa Liberal tem a dizer sobre isso? Nada. Porque é o Partido Espiragiar. Esse é que é o problema. João, o André Ventura acabou de propor isso. É uma coisa que é difícil de entender se pensar nisso, que é, vamos impor uma pensão mínima, algo que é particularmente importante estudar, de facto, que é ou de um IAS, para as pessoas saberem só 443 euros, hoje, em 2022, ou um salário mínimo, que são 705. Ou fazemos 400, ou fazemos 700, depois logo se vê. Não é gradual? Eu ouvi uma entrevista de André Ventura, uma rádio, em que dizia, bem, eu não sei exatamente você é 400 ou 700, ou custa 1.300 milhões, ou custa 6.300 milhões. Estamos a chegar ao fim e eu preciso de ter mais uma pergunta. O André Ventura fez-me lembrar a Catarina Martins, fez-me lembrar a Catarina Martins, custa ou custar, não faz mal. Ou são 6.000 milhões, ou 1.300 milhões, é o que for. Bom, meus senhores, estamos a chegar ao fim e eu preciso de terminar com uma pergunta para cada um. Uma vez que comecei consigo, vai terminar o João. Muito bem. A pergunta que lhe faço é, depois do que tem dito sobre o Rui Rio, passa a citar, servente, submisso, traidor, pergunte-lhe. Acha que pode ser um bom Primeiro-Ministro de Portugal? Falta aí ainda mordomo do António Costa, que eu não venho a falar sobre isso. Acho que, honestamente, e eu acho que se o João Cotrim for intelectualmente honesto, pensarão mesmo que eu, Rui Rio deu provas no Parlamento, e eu e o João estivemos lá, de que esteve mais vezes ao lado do PS do que ao lado de quem interessava. Aprovou alterações ao regulamento para acabar com os debates com o Primeiro-Ministro, e, já que o João falou na TAP, e nós votámos contra, e aí a honra seja feita a gente por ele geral, que também votou contra o João, para lembrar isto, Rui Rio, só para dizer isto, Rui Rio viabilizou um orçamento suplementar, que deu à TAP 900 milhões e ao Serviço de Saúde 500. Portanto, para mim, Rui Rio nunca seria o Primeiro-Ministro que o Portugal precisa, e acho que isso é como a Iniciativa Liberal. João Cotrim, é a mesma pergunta, ou seja, com as críticas que tem feito também à forma como faz a oposição. Fazendo juro, um mantra da Iniciativa Liberal que é as ideias são mais importantes que as pessoas, digo o seguinte, se Rui Rio tiver ao serviço de um bom programa e tiver parceiros com a determinação que não deixem deixar de cumprir esse programa, pode ser um bom Primeiro-Ministro. Já se venderam ao PSD? Agora precisa da Iniciativa Liberal como força de energia, de criatividade, de determinação e coragem. Uma coisa, as pessoas têm que saber sobre a Iniciativa Liberal e têm que reconhecer. Nunca fomos atrás das medidas populares, propusemos sempre e votámos sempre de acordo com aquilo que achamos que funciona. Já se venderam ao PSD? Será um bom Primeiro-Ministro? Se tiver um bom programa, se tiver um bom programa e se nunca perder a determinação de o executar, connosco nunca perderá. Muito bem, ficaram os dois aqui com oposições diferentes, ao contrário do que estavam a prever. Obrigado aos dois. Obrigado. Obrigado também a si. Termina aqui mais um debate legislativo.